A Ginaldo e Karen não sabem disso, mas estão jantando frango pela milésima vez. E foi provado que no milésimo frango te começa a separação. Dá pra mastigar mais baixo? Você faz muito barulho mastigando, Ginaldo. Mastiga mais baixo, você mastiga muito alto. Não mastigo alto. Mastiga altíssimo. Eu morro de vergonha quando a gente convida alguém pra jantar aqui em casa. Eu não mastigo alto. Mastiga, Ginaldo. Mastigo. Ó, numa boa. Parece um bode velho. Eu nunca te falei nada porque eu sabia que você ia ficar grilado. Olha, eu não vou ficar grilado porque eu sei que eu não mastigo alto. Quando a separação começa, é como uma rachadura no vidro. Não tem mais conserto. É só uma questão de tempo até o relacionamento se despedaçar. Eu tenho vergonha do seu dedão. Oi? Você tem vergonha do jeito que eu mastigo, não é? Eu tenho vergonha do dedão do seu pé. Do meu dedão do pé? É, um troço enorme, gordo, com um tufo preto. Parece que amputaram o dedão do Ronaldo Fenômeno e implantaram em você. Um monte de vergonha lá na piscina do clube. Eu já vi muita gente apontando o dedo e rindo. Criancinhas fugindo com medo. Criancinhas fugindo com medo do meu dedão no pé. É. Eu nunca comentei nada antes porque eu sabia que você ia ficar grilado. Ué, se o meu dedão do pé tá monstruoso assim, por que você casou comigo? A mesma pergunta vale pra você. Se eu pareço um bode velho machigando, por que você se casou comigo? Porque mil frangos atrás, os milhares de pequenos defeitos um do outro não incomodavam tanto. Sabem qual era a música que eles chamavam de música deles? Eu preciso te confessar uma coisa. Eu tenho uma... Uma fantasia sexual com você. Ai, comigo? Aham. Sério? Ah, não, é bobagem. Eu não tenho vergonha, não. Ah, fala. Fala, fala. Agora eu quero saber. Fala. Sabe o que é? Eu queria que quando a gente transasse... Que você botasse... Meia. Botasse meia. Meia. Nossa, meia como? Assim, meia de nylon? Não, não. Não, meia normal. Pode pegar uma das minhas na gaveta. Ué, por que? Você acha o meu pé feio? Não. Não, o seu pé... É... Os dois. Dois pés são... Lindos. Lindos. Tudo bem. Eu boto. Eu boto. Agora que a separação começou, os menores defeitos se tornam insuportáveis. E eles vão passar a brigar por qualquer coisinha. Carinho, você vê aquela coisinha? Que coisinha? Aquela coisinha que liga o carregador do celular na tomada. Sei lá que coisinha é essa. Aguinaldo, tudo aqui que você tá atrapalhando? Carinho, olha só. Toda a minha agenda tá no meu celular. Sem aquela coisinha eu tô ferrado. Vê se não tá debaixo do meu dedão monstro. Ele é tão enorme, mau, que pode ter esmigalhado a sua coisinha. Não. Não. Debaixo do seu dedão monstro não tá, não. Vai ver algum bode velho entrou aqui e mastigou. Não, sabe por quê? Porque sempre que um bode velho mastiga qualquer coisinha, a gente escuta o barulho. Tem razão. Eu vou procurar de novo, no meio dos tufos de cabelo do seu dedão monstro. Que a coisinha pode ter caído ali no meio e se perdido. É, boa ideia. Muito boa ideia. Aproveita e vê se a sua mãe também não tá lá. A minha mãe ou a sua irmã? Quem gosta de se meter escondido em tufos pretos por aí, é ela. E sabem aqueles pontos fracos que todo mundo tem, mas o outro respeita, tipo uma irmã sapatão? Não fala mais comigo, tá? Não fala mais comigo! Agora eles passam a ser jogados na cara quase que diariamente. E olha, nunca mais me peça pra te ajudar quando o bêbado do seu irmão foi encanar novamente. Por que você insiste em passar essas porcarias todas na cara? Você não vê que isso não adianta nada? Ir dormir sem fazer as pazes. Outra característica do início da separação. O efeito é fatal, pois o casal finalmente percebe certas coisas. Que a cama é pequena demais pros dois. Que dormir encostadinho é altamente desagradável. Que dividir lençol é muita pobreza. Mas o pior problema de se ir dormir sem fazer as pazes é não saber como se comportar pela manhã. Se é melhor acordar ainda brigado ou agir como se tudo estivesse esquecido. Bom dia. Bom dia. Olha só, se alguém tem o direito de acordar brigado aqui, sou eu. Só disse que seu dedão era grande demais. É. Quero o dedão do Ronaldo Fenômeno implantado do meu pé. Só isso. Por causa do tufo de cabelo. Não pode raspar o pelo dos dedos. Mas por que você raspa pelo de tudo quanto é lugar? Mas tu os dedos não pode, Aguinaldo. Por que o pelo nasce maior e mais grosso. Tudo bem, você raspa de novo. Você sabe qual é o seu defeito, cara? É que você é ótima pra apontar o defeito nos outros. Só que é péssima quando a gente aponta os defeitos em você. Era essa a coisinha que você tava procurando? Era. Onde é que tava? Tava no meio das minhas porcarias que não adiantam nada. Por isso que eu tô essa velha encarquilhada. Sim, a mesma discussão, idiota, é retomada milhares e milhares de vezes no decorrer da separação. E você acaba fazendo aquele tipo de coisa que depois se arrepende terrivelmente. E não adianta pedir desculpas, porque o outro não vai aceitar. Desculpa. Não dirija a palavra a mim. Tá legal? É só o que eu te peço. Não dirija a palavra a mim. Você tá com a calça toda pingada de xixi. É, tem razão. Tudo bem, até chegar no escritório já secou. Como assim? Você vai trabalhar todo xixizado? Eu não tô xixizado. Pingou umas gotas, é normal. Quase sempre pinga. Quase sempre? Mas você nunca troca de calça? Nem sempre pinga na calça. Às vezes pinga só na cueca. Você troca de cueca? Quando pinga? Lógico que não. A cueca é feita pra isso, pra absorver os últimos pingos. Nossa, eu jamais andaria com uma roupa toda xixizada. Ainda mais estando em casa ainda e podendo trocar. Eu já te expliquei que o xixi evapora. A água contida no xixi evapora, Aguinaldo. O resto do xixi continua aí. Eu te pedi pra não dirigir a palavra a mim. Eu não pedi? Eu pedi! Ih, cavalo! Baca! Mijão! Hoje é quinta, né? O carro tá com você? É, eu sei. É que se eu for de metrô, eu vou chegar atrasado numa reunião importante aí que eu tenho. Dá uma carona? Só se você trocar de calça e de cueca. É, esse talvez seja o maior problema da separação. O casal não consegue se separar e continua junto. O relacionamento deles, porém, jamais será o mesmo. Eles jantaram um milésimo frango e tudo agora é uma questão de tempo. Não se sabe quando, mas o dia da separação chegará. Eles sabem disso. E isso é triste. Por sorte, é também engraçado. Breca! Hã? Breca! Breca! Eis a mensagem otimista do nosso programa. Mesmo pessoas que não se suportam e não se entendem, podem conviver em harmonia. Você é surda? Eu disse breca! E eu sei lá o que é breca, Aguinaldo! Breca é frear! Então por que você não falou freia? Eu não sei, eu não sei, porque saiu breca! Ô, amigo, olha, a culpa não foi minha. É que saiu breca do meu marido. Se você quer brigar e acha que por isso estou sofrendo E se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou perdendo Pode tirar Seu time de campo O meu coração É do tamanho de um trem Que quais a você Apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou perdendo Oh! Pode vir quente que eu estou perdendo Oh! 10 e 15 da manhã E Aguinaldo está com a pressão arterial de 15 por 10 A caminho de cometer a maior estupidez da sua vida Culpa de quem? A separação Quando você está se separando O espírito da separação percebe você aonde for E tudo o que você tinha como certo na vida Passa a dar errado Desculpa, tá? Oi, gente Desculpa atrás, hein? Tive que pegar carona com minha mulher E ela conseguiu bater o carro no carro da frente Vocês acreditam nisso? E o pior que eu disse pra ela assim Breca A anta não sabia o que era brecar Mulher é um bicho burro mesmo, é ou não é? E aí? Já indicaram o nome do novo chefe de departamento? Jefa Peraí, mas a mulher não sabe dirigir nenhum carro Quanto mais dirigir um departamento, é ou não é? Deve ser amante, ó De alguém aí de cima E pior Por mais pilantra incompetente que seja ela Porque é uma pilantra A gente vai ter que puxar o saco dela Porque a gente vai poder perder essa bosta desse emprego É ou não é? Ainda bem que no meu doutorado em Massachusetts Eu fui treinada pra esse tipo de situação Funcionários falam mal dos seus chefes o tempo todo Isso é normal entre os seres humanos Se você exerce uma chefia É só uma questão de tempo Até pegar alguém falando mal de você Claro que hoje batemos o recorde A melhor solução nessas situações É seguir adiante como se nada tivesse acontecido Como se nada tivesse acontecido Eu fui clara? É claro, Tia Nada aconteceu Nada Continuando então Eu pretendo fazer um corte de 25% no pessoal Ou seja, de cada Quatro funcionários Um Será demitido A separação está afetando também o trabalho de Karen, obviamente Não tem vergonha não, seu grosseirão Vai se meter com alguém do seu tamanho, covardão Quer que o diabo venha pegar você hoje à noite? Quer? Porque ele vem, sabia? O diabo adora carregar menininho covarde igual você São estrogloditas desde pequenos Você traumatizou um garotinho de 5 anos só porque ele chamou uma coleguinha de feia? Não, de feia de montão Eu não traumatizei ninguém, Sineira, exagero dele Encontrei ele escondido dentro do baú de brinquedos Chorando Todo cagado Tá, tudo bem Talvez eu tenha me cedido um pouco na bronca Briga feia com o marido, né? Feia de montão Pela primeira vez na sua vida Você teve vontade de esganar o pescoço de alguém até matar Depois se arrependeu Depois teve vontade de esganar com mais força ainda Você me segue no Twitter? Minha filha Eu aprendi que só uma coisa realmente importa Manter Manter a dignidade, né, Sineira? O apartamento Tá em nome de quem? Nosso apartamento? Ah não, é alugado Então não é negócio separar agora Dá pra aguentar o cara ou ele é insuportável? Ah não, ele é insuportável Mas dá pra aguentar mais um pouco Roncava, babava e peidava Mas eu fiquei oito anos casada com ele Porque ele tinha uma herança pra receber O seu tem? Herança? Tem a casa da mãe dele E ela sofre do coração Ótimo É a velha empacotar E você se separa Sim, a separação é diabólica E torna a sua vida um inferno O pessoal me pediu para te entregar este cartão de despedido É de despedida Bueno, despedida de lo despedido Ponga Su Massachusetts En lo meu currículo Lo Massachusetts Lo Massachusetts En lo meu currículo Entende? Bueno Lo sabe o té Que poderé contar comigo No lo sabe No No lo sabe não Della Vega No lo sabe não Alice, deixa eu aproveitar uma coisa Já que eu tô indo embora Falar uma coisa Eu não entendo metade Da que você fala Não se preocupa também Não me esforço Entender Sabe por quê? Porque eu não gosto de você Della Vega Eu nunca gostei de você E como eu sei que você também Nunca gostou de mim Vou parar? Uma falsidade? Adiós, muchacho Adiós A Vega mandou fazer esse bolo Especialmente pra você Nosotros te amamos Aguinaldo É, Aguinaldo Que cagadon Alô? E aí, deu tempo de pegar A tal reunião importantíssima? Deu Sabia que ia dar tempo Você é muito apavorada, Aguinaldo É, é verdade Eu sou muito apavorado E é melhor você começar A ir se apavorando também Porque eu acabei de ser demitido Sério? Demitido? Já contou pra sua mãe? Não Não, por quê? Ué, sei lá Ela tem aquele problema De coração, né? É mesmo É melhor não contar nada Pra ela por enquanto Não, pelo contrário, Aguinaldo A gente vai perder O convênio de saúde A gente não vai ter dinheiro Pra pagar todos esses médicos Que ela vai, não Você quer que ela faça o quê? Morra de uma vez? Eu? Seu, né? Ela que sempre me detestou Sei lá por quê Ah, não sabe por quê? Será que não foi Porque você colocou ela pra fora Da nossa festa de casamento? Isso faz oito anos, Aguinaldo Essa velha nunca vai me perdoar Alguma vez você pediu perdão a ela? Eu? Pedir perdão pra vaca da sua mãe? Quero mais aquela morra Tem 15 crianças chorando Dizendo que você quer matar uma vaca A vaca da mãe de alguém Era um telefonema particular, Sineira Eu não posso nem mais telefonar Pro meu marido, poxa Pra dizer que quer matar a vaca Da mãe dele, não Era brincadeira, Sineira Ele queria que eu pedisse perdão pra ela E eu... Você detesta a vaca Olha aqui Eu vou ligar pra ela agora mesmo E contar essa acusação absurda Que estão me fazendo E ela mesma vai dizer pra você O quanto nós nos amamos E o quanto nós convivemos muito bem Muito, muito bem Alô? Oi, dona Zenaide É a Karen Desculpa ligar assim de repente pra senhora Sabe? Mas é que aconteceu uma coisa Extremamente desagradável Eu não sei nem como é que eu vou contar isso pra senhora Uma coisa terrível É muito chato Alô? Alô, dona Zenaide? Alô? Alô, dona Zenaide? O que que houve? Caiu A ligação? Não A minha sogra Eu acho que ela teve um treco Pobre mãe do Aguinaldo Primeira vítima inocente dessa separação assassina É como disse Sir Richard Burton Se você acha que o seu casamento é uma desgraça Espere até ver sua separação Cari Deixa de babaquice e fizimento Você te chama logo a bosta na ambulância Entra Eu vim aqui pra te dizer Que eu não sou esse cara Machista e grosseirão Que você viu lá na sala de reunião Não Engraçado Você é a cara dele Acho que são todos iguais Agora é É você que tá sendo Grosseira, né? Preconcentuosa A saída não é por ali É por aqui Pode voltar pra sua mesa Vou te dar uma segunda chance Bom, mas não é uma segunda chance É uma primeira Não, senhor É a segunda Mãe, quando é que foi a primeira? Tem razão É a primeira Mas eu te dou Assim mesmo Obrigado Olha, eu te prometo também Que não haverá mais grosseria da minha parte Tá? Promessa Desculpa É minha mãe Você desculpa Eu vou ter que atender Que ela sofre do coração Oi, mãe Oi, tudo bem? Olha só Eu não vou Eu não vou poder falar com você agora Posso te ligar depois? É que eu tô meio ocupado agora Karen? O que você tá fazendo na casa da minha mãe? Hospital? Que hospital? Não Não Não, não Karen Manda Manda essa ambulância parar agora Eu quero que essa Karen, manda essa ambulância voltar agora Minha mãe não confia em hospitais de outra religião Para Me escuta uma vez na vida Karen, olha só Tá Tá Ah, eu tô indo pra ir Tudo bem Mas olha só Se ela acordar Não diz pra ela Não Escuta Escuta Pelo amor de Deus Não diz pra ela O nome do hospital onde ela está Compreendeu, Anta? Compre Passaram um trote Pra minha mãe Dizendo que aconteceu uma coisa horrível comigo E a coitada caiu dura pra trás Ai, meu Deus, que crueldade É cruel, né? Cruel Muito cruel Muito Posso sair mais cedo? Hã? Sair mais cedo? Pode Claro, claro Tardinha Tá Nossa Obrigado, hein Impressionante, viu? Se as coisas começam a dar errado É uma atrás da outra É uma Olha, se essa porcaria desse elevador cair A culpa é minha, viu? Nunca subestime o poder destrutivo de uma separação Não é só a fumaça dos outros que faz mal A separação dos outros também Sabe aquele casal super legal que adora sair com vocês no fim de semana vai passar a evitar vocês de todas as maneiras Eles nunca demoraram tanto Eles nunca demoraram tanto Podiam ligar, né? O celular foi feito pra isso Vou mandar uma mensagem Não De pesão, ambiente Hoje eu tô afim de me divertir Tá Tá, mas quando eles chegarem eu vou ter que falar alguma coisa Porque senão vai ficar estranho Nem que seja fazendo uma piada Tá, piada pode Mas sim ser grossa Tá Oi Opa Oi, oi Oi, oi Tem que enfim, hein? Vocês podiam ter esperado pra dar a bimbadinha da semana depois do jantar, né? Ah, quem dera a bimbadinha da semana É que alguém, sabe? Achou melhor vir pela avenida Niemeyer Pra evitar arrastão no túnel É, e adivinha? Tinha uma blitz na entrada da favela do Vidigal Uma cagada É É, foi por isso que a gente atrasou Não é porque a Karen passou 10 horas na frente do espelho pra fazer o cabelo Pra fazer o mesmo cabelo de sempre Não, ainda bem que era eu que tava dirigindo Porque senão ela podia bater o carro no carro da frente outra vez Outra vez? Você bateu? É, eu bati, sabe por quê? Porque eu não brequei Alguém sabe o que é brecar? Você sabe? Você ia frear Pois é, então eu devo ser uma anta Porque eu não sabia E alguém estava atrasadíssimo pra uma reunião Fica, vai passar a noite inteira nesse Alguém Parece uma cabra Olha aqui, não fala comigo não, tá legal? Não fala comigo, tá? Os reis do climão é como vocês vão ser conhecidos Porque não há uma só vez que não role uma baixaria Gente, sem climão, tá? É que hoje é o nosso aniversário de casamento Cinco anos Ah, legal Então vamos entrar Vai de levantar o astral, né? E aí, alguma novidade? Hum, a minha mãe Tá no hospital Hospital? O que que houve? Ela tá sob fortes sedativos Pra não ter convulsão? Não, porque pra ela não saber o nome do hospital Porque a mãe dele não acredita em hospital que não tenha nome de santo Não, mas eu tive até que subornar a enfermeira Pra pendurar um crucifixo na parede Ela acha que vão roubar os órgãos dela, vocês acreditam? Como se algum órgão dela ainda servisse pra alguma coisa Eu me fiz piadinha quando a sua mãe foi operar hemorróidas E quase morreu de cócegas no pré-operatório Falei pra não falar comigo, não falei? Não fala comigo! Que que é? Agora a culpa toda é minha Mas culpa de quê, Karen? Você tá descontrolada à toa Ah, eu que tô descontrolada É sempre assim, né? Eu que tô descontrolada Eu que tô descontrolada É, não é, gente? Eu não acredito que vocês vão ficar do lado dele Lado meu de quê, Karen? Você tá maluca? Ô, Delgado, você que é veterinário Será que você não poderia passar um calmante de cavalo pra ela? Quero ir embora Vai, não tô passando bem, vamos? Vai, não tá passando bem o banheiro É a primeira porta esquerda Ha, ha, o carro da mãe é meu, esqueceu? É, só que o papelzinho do estacionamento está comigo E ele não vai te entregar o carro sem o papelzinho do estacionamento? Me dá esse papelzinho Me dá Gente, gente Gente Falando sério, poxa, nada a ver isso Olha o vexame Olha o vexame Não, tudo bem Tudo bem Eu vou ceder mais uma vez Porque eu não quero estragar a noite de vocês E eu não sou infantil como uma certa pessoa Ah, agora não é mais alguém Agora é uma certa pessoa Me dá esse papelzinho Não, 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 não too Então ficou claro, não ficou? É a separação Lenta e gradual Para ser mais torturante Por exemplo, é a segunda vez que eles vão para a cama sem fazer as pazes. Isso significa que Karen está pensando em procurar um advogado. E Aguinaldo está pensando em procurar uma garota de programa. E ela vai repensar a ideia de ter filhos. E ele vai repensar na ideia da morte. Enfim, eles vão transar. Amanhã vão acordar achando que está tudo bem, tudo de novo como era antes. É, mal sabem eles. Pode tirar seu time de canto. O meu coração é do tamanho de um trem. E quais a você? Apanhei mais de cem. Por que virgente que eu estou perdendo.